Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Fê. No vídeo de hoje eu vou montar uma mesa posta que dá tanto para um almoço quanto para jantar, ensinar o posicionamento dos itens para quem está iniciando nesse universo da mesa posta. O posicionamento, ele nos auxilia até mesmo na forma como a gente vai comportar a mesa, quando os itens estão posicionados corretamente, a gente sabe mais ou menos o que vai ser servido, quantos pratos vão ser servidos, quais os tipos de bebida em virtude do formato dos copos e do posicionamento desses copos. Então a mesa, de uma forma figurada, ela conversa com a gente. E hoje eu vou ensinar uma montagem de uma mesa bem simples, mas que quando ela está toda prontinha, o posicionamento estando todo correto, auxilia até mesmo na decoração. Então, posicionar os itens corretamente auxilia tanto na forma comportamental, como a gente vai se sentar e vai se comportar, quanto também na decoração da mesa, porque uma mesa toda simétrica, ela fica muito bonita. Mas antes da gente ver essa montagem da mesa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, toda semana tem vídeo novo. Não esqueça de dar o joinha, o like no vídeo. E convido também a me acompanhar nas minhas redes sociais, o Instagram, que é Fê Cordeiro Oficial, tá bom? Agora, bora lá rodar a vinheta pra gente acompanhar essa montagem da nossa mesa, tanto de almoço quanto de jantar. E a gente vai ver hoje a montagem de uma mesa simples que dá tanto pra um almoço ou um jantar, Então, independente dos itens que você tiver, se eventualmente não tiver, né, um copo transparente, uma taça transparente, vai fazer com o copinho que você tiver. Ah, Fê, eu tenho copo americano, faz com copo americano. Fê, eu não tenho esses pratos, né, diferenciados, eu tenho pra faz com prato uralex. Se o maridão não gosta de comer com prato raso, você vai fazer com os itens que a sua família está adaptada. Então, a mesa posta, ela tem uma forma de se montar, de se apresentar. A forma como a gente monta, como a gente apresenta ela, ela fica muito bonita, independentemente dos itens que a gente vai ter no armário. Obviamente, com zelo, com cuidado, ela vai ficando muito mais bonita. E a beleza da mesa também é importante, porque isso demonstra carinho, demonstra zelo com as pessoas que estão na nossa casa. Então, é importante, sim, a gente apresentar uma mesa bonita pra quem nós mais amamos. Quando a gente vai sair, né, a gente é convidado, às vezes, pra uma festa, a gente não paga uma maquiagem, não paga parcelada em um vestido de 12, 15 vezes pra é bonita. Eu sou rica! Eu sou rica! Por quê, né, que pra dentro das nossas casas, as pessoas que nós mais amamos, a gente tem que oferecer desmazelo, né, que a toalha é toda torta, toda rasgada, toda suja. Ah, vamos comer na frente da televisão. Não é assim, né, a mesa, ela agrega, ela reúne as pessoas, ela faz com que o diálogo volte pra dentro das nossas casas, ela faz com que as pessoas se reconheçam, né, muitas vezes há muitas brigas e discussões dentro de casa, porque as pessoas não se conhecem, moram no mesmo teto, mas não se conhecem. Então, a mesa, ela proporciona essa integração e é um lugar onde Deus gosta de estar. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse zelo. Ai, Fê, eu não tenho itens bonitos. Dá pra fazer mesa posta? Dá pra fazer mesa posta. Além de dar pra fazer mesa posta, dá pra fazer ela bonita. Porque aqui no canal mesmo, eu já mostrei vídeos com prato Duralex, Copa Americana. Eu faço mesa com esses itens aqui em casa. Tenho taças de cristal? Tenho. Por questão do meu trabalho, eu preciso ter. Mas tem também os meus itens simples que eu uso. Inclusive, na semana passada, eu coloquei um vídeo, vou até colocar o card aqui, né, eu falei um pouco de um vídeo de quem quer começar a investir nas primeiras peças, né, porque muitas vezes a gente faz a mesa e a gente não sabe como investir. Então, na semana passada, eu falei um pouquinho dos primeiros investimentos. Mas não é porque você não tem as peças que você não vai fazer mesa e vai fazer mesa muito bonita. Dá pra fazer jogos americanos de EVA, dá pra colocar... Ah, não tenho hábito de guardanapo de papel, coloca o guardanapo de... Não tenho hábito de guardanapo de tecido, perdão. Coloca o guardanapo de papel. Então, imprima na mesa o perfil da sua casa, da sua família, do seu gosto, né, e vá fazer uma mesa linda e cheia de amor com o posicionamento correto. Por quê? Quando a gente posiciona os itens corretamente, a gente sabe como se comportar em qualquer lugar. Aí, Fê, não é hábito da minha casa, é o supply, né, os talheres de peixe. Mas se você entende a mesa, se você começa a saber que a etiqueta mesa não é frescura e sim um comportamento adequado, educado, é uma questão comportamental, você vai saber se portar em qualquer lugar. Aonde você for, do jantar mais simples, do almoço mais simples a um jantar extremamente sofisticado, você vai saber se portar, né? A gente nasce sem saber, mas a vida nos oportuniza conhecimento. Através do conhecimento, a gente pode chegar a inúmeros lugares que sem ele a gente não conseguiria chegar. Então, o posicionamento dos itens, além de nos auxiliar na questão comportamental, ela também deixa a mesa muito mais bonita, independentemente da louça simples que você tiver. Então, vamos fazer a mesa bonita na forma da composição dos itens e também no cuidado dos itens, né? Nada de colocar uma toalha amarrotada, suja, um guardanapo estrupiado. Pelo amor de Deus, vamos fazer uns treinos bonitinhos, né? Coloca na sua mesa aí, tudo que você tiver. Tira do armário, estende guardado o negócio pra visita. Visita nunca chega. E quando chega também, às vezes você vai ficar com desânimo de tirar a cacaxote lá dentro do armário. Então, use tudo, né? Agora, bora lá aprender o posicionamento de itens. Dá tanto pra um almoço ou um jantar. Coloca direitinho, simétrico, sua mesa vai ficar linda e cheia de amor. Bora lá! E eu vou começar a montagem dessa mesa com um jogo americano, mas poderia ter sido com uma toalha ou com um trilho de mesa, né? Terminando aqui na borda da mesa, pra que a gente pudesse usar como um jogo americano. Esse aqui é um jogo americano bordado, mas pode ser utilizado qualquer jogo americano, branco, de outra cor, dependendo da proposta, né? A gente vai começar a montagem com um prato raso. É importante a simetria, né? Colocar direitinho os dois dedinhos da borda da mesa, né? Aqui embaixo. Então, colocar... Não ele no centro do jogo, né? Mas os dois dedinhos próximos à borda da mesa. A faca à direita, com o corte pra dentro, e o garfo à esquerda. Sempre verificando a base, né? Pra poder ficar simétrico. Nada de colocar, né? Uma faquinha de qualquer jeito, porque na terminação da mesa, né? Na finalização, os itens estando todos simétricos, a mesa vai ficar bonita. Então, ela vai auxiliar até mesmo, né? O posicionamento auxilia até mesmo na decoração. Nesse caso aqui, eu coloquei um copo. Esse copo aqui vai servir pra água. A água é imprescindível na mesa posta. Mesmo que a família, ela não tenha o hábito de tomar água, é importante ter a água, né? Porque além de limpar o paladar, se eventualmente acontecer qualquer eventualidade, um engasso, uma tosse, um alimento muito quente, a água, ela auxilia. Então, é importante. Se quisesse colocar um outro copo, pode ser até o mesmo estilo de copo. Aqui do lado, pra um suco, um refrigerante, não tem problema, mas esse copo aqui, ele já pode atender tanto a água, quanto o suco ou o refrigerante. Vou colocar agora o guardanapo. Nesse caso aqui, deixa eu até mostrar pra vocês como é que eu faço o guardanapo. Eu pego aqui no meio, ó, e organizo aqui e coloco a flor aqui e puxo. E aí, ele vai ficar com essas pontas aqui bonitas. O guardanapo de tecido, ele pode ser inserido tanto no interior do prato, quanto à esquerda do garfo, né? Mas nesse caso aqui, eu vou colocá-lo dentro do prato, porque ele fica mais bonito, né? Porque como tem esse porta guardanapo de flor, dá uma engrandecida. Mas se eventualmente quiser colocar o guardanapo de papel, ele pode seguir a mesma linha do guardanapo de tecido, ou no interior do prato, ou aqui do lado do garfo. Esse porta guardanapo de flor, eu fiz, inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando. Não necessariamente é esse aqui, né? Foi uma outra flor, mas tem ensinando. É super fácil de fazer e fica muito bonito. Se não for hábito da família, o guardanapo de tecido, pode ser colocado o guardanapo de papel sem problema nenhum. Esse aqui é um posicionamento de uma mesa de um almoço ou de um jantar informal. É muito fácil ser colocado os itens. Verifique sempre, né? Não colocar o guardanapo de qualquer jeito. Colocar bonitinho, as pontas estarem alinhadas. O copo tá alinhado também. O jogo americano limpinho, passado. Então, é importante ter esse cuidado com essa simetria. A gente vê que são poucos itens, né? O porta guardanapo enfeitou. Mas com esses poucos itens, a gente consegue fazer uma mesa linda. Se eventualmente quiser colocar mais um copo aqui, não tem problema. Mas esse copo, ele atende perfeitamente. Não precisaria ser necessariamente uma taça. Pode ser um copo também, que dá tanto pra água, suco ou refrigerante. Espero que você tenha gostado dessa inspiração de mesa, né? Desse posicionamento. O arranjo central vai depender muito do seu gosto, do tamanho da sua mesa. Você pode colocar um arranjo central ou você pode colocar os alimentos no meio da mesa. Não tem problema. Fica bacana do mesmo jeito. Mas aí vai depender da proposta. Por exemplo, se for um churrasco, você pode colocar até temperos, né? Nos vasinhos. Pode colocar manjericão, alecrim. Se for algo mais romântico, né? Uma data mais romântica ou um dia especial, como um dia de mães. Pode colocar flores naturais, rosas, gérberas. Fica muito bonito. Então, a decoração vai depender da criatividade, mas estando o posicionamento todo alinhado, a forma de decorar vai ser um detalhe. A criatividade também, ela é aprendida com o olhar, com o treino, né? Com a experiência da vida. É treinar o olhar. A criatividade também, ela não é intuitiva. Ela é aprendida. Então, a partir de uma mesa bem posicionada, os decorativos, eles vão sendo inseridos de acordo com a proposta, com o gosto e com o estilo da recepção. Espero que tenha servido de inspiração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações, que toda semana tem vídeo novo. E não esquece de dar um like, um joinha nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Tchau.